A ordem de serviço para a instalação da rede de esgoto no bairro Primavera, assinada ontem, possibilita que as obras sejam iniciadas nos próximos dias. Essa era uma reivindicação antiga dos moradores. Com a instalação da rede de esgoto, outras obras para melhorias serão iniciadas, como o asfaltamento de ruas por onde circula o transporte coletivo e a rede de drenagem pluvial. Os investimentos são superiores a um milhão de reais. A parte inicial das obras deve ser finalizada em aproximadamente três meses.